Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam saber, faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Kimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios, também baralho cigano. Não atendo o telefone, o telefone atrapalha o meu trabalho. E os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje, o terceiro vídeo, ainda em homenagem aos pretos velhos. Ainda para que todos vocês, meus amados e queridos inscritos e seguidores, possam saber realmente dos ensinamentos dos maiores mestres espirituais, que são os pretos e pretas velhas. Porque ninguém na face da terra teve vida tão sofrida como eles. E eles sempre na humildade, sempre perdoando. Então, meu bem, eu vou ensinar, eu vou passar pra você. Creio que é uma oração. Pode ser também um poema, como você entender. Mas, se você ver como oração, faça. Faça treze dias seguidos, pra que você possa ter paz na alma, no coração. Tá bom, meu bem? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, adorei as almas. Salve, meus pretos e pretas velhas. Nesta semana que se inicia, rogamos a vós, ó amados pretos velhos, Ilumine os nossos caminhos, dê-nos proteção e reforça em nossa fé a cada dia. Que a gota de fé que há em nós seja sempre maior que o oceano de circunstâncias negativas à nossa volta. Que a luz dos pretos velhos se faça presente em nossa caminhada. Que a paz torne a nossa alma. E que o amor e a fé sejam sempre nossos guias pelos caminhos. Adorei as almas. Salve os pretos velhos. Salve as pretas velhas. Está feito, selado e decretado pela lei e ordem divina. Agora eu vou ensinar pra você uma defumação na força de pretos e pretas velhas. Pra você fazer uma limpeza dentro do seu lar. Neutralizando toda a energia negativa. Essa defumação, você começa do fundo da sua casa, levando para a porta da frente, a porta da rua, até o portão. Então, com essa defumação que eu vou te ensinar, você percorre todos os cômodos da sua casa e faz uma cruz com a fumaça da defumação. Tá bom, meu bem? Você vai fazer a brasa, né? Primeiro. Vai colocar em cima dessa brasa, você vai colocar pó de café, açúcar e palha de alho. Consegue entender? E aí você percorre a tua casa pedindo os pretos e pretas velhas pra tirar tudo que é de ruim, de negativo, espíritos sofridores, tudo que for negativo. Lá no portão da sua casa, na rua, você traz de volta e dizendo pretos e pretas velhas, por essa porta dentro, traga saúde, traga paz, traga harmonia, traz prosperidade e felicidade. Aí você pede tudo que for bom e agradeça, reze três Pai Nosso, três Ave Maria e glória ao Pai, oferecendo todos os pretos e pretas velhas. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.